O comércio de Nova Lima estava funcionando de forma quase normal, desde o dia 1º de maio. Agora, terá que fechar novamente os serviços não essenciais, por determinação da Justiça. A decisão foi divulgada nesta segunda, após uma ação do Ministério Público. Vamos acompanhar. Na época em que Nova Lima iniciou a flexibilização, a cidade tinha 55 casos confirmados de Covid-19. E isso foi levado em consideração para o retorno das atividades não essenciais. Mas, segundo a Justiça, houve um aumento de casos desde que os comércios voltaram. E a cidade tem agora 110 confirmações de coronavírus. O documento também aponta como motivos para a suspensão a aglomeração em bares e restaurantes devido à falta de fiscalização. E também a estrutura de atendimento médico, que conta apenas com 27 leitos clínicos e 14 leitos de UTI. A Justiça também destacou que os decretos firmados pelo prefeito Vitor Penido iam na contramão do programa Minas Consciente, idealizado pelo governo do Estado. E caso o município descumpra a determinação, Nova Lima deverá pagar uma multa diária no valor de 100 mil reais. Mas a Prefeitura de Nova Lima informou que ainda não foi intimada. Nós estamos dando publicidade a esse ato, então, um ato, uma decisão judicial de uma ação promovida pelo Ministério Público em Nova Lima. Eram 55 casos antes, aí em 15 dias teriam dobrado esses casos. E fica a dúvida, senhor promotor, se esses exames que foram feitos, se esses casos já não haviam antes, que só a divulgação do resultado aqui não foi dada anteriormente, ou se esse aumento de casos se deu, porque chegaram os exames posteriormente, e daí passaram a se fazer mais testes. São essas variáveis que eu, com muito pesar, registro aqui como dúvida da minha parte. Eu tenho certeza que é dúvida de boa parte dos moradores, não só de Nova Lima, mas de Minas Gerais inteira. Por um lado, e é tema da nossa live de hoje às 5 horas da tarde, no Instagram da TV Oterosa, do meu e do Ricardo Carlinho, nós temos aí especialistas que...